A Rússia está a estabelecer condições para mobilizar à força ou recrutar civis ucranianos nas áreas ocupadas em vias de anexação e pode tentar reformular a ocupação destes territórios como uma operação de contraterrorismo. A conclusão é do Instituto para o Estudo da Guerra. O grupo de reflexão considera que as forças russas estão alegadamente a enviar homens recém-mobilizados do Distrito Militar Ocidental para as linhas de frente da região de Kherson e Kharkiv sem treino prévio. Estes homens, com um ou dois dias de treino, não serão capazes de reforçar significativamente as posições russas afetadas pela contra-ofensiva ucraniana no leste e no sul. As forças de Kiev continuam a atacar as linhas terrestres de comunicação russas, particularmente no sul do país, e a perturbar os esforços de construção de passagem através de rios. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças ucranianas estão a consolidar as posições na margem oriental do rio Oskil e fizeram novos ganhos na periferia de Liman. Fontes russas relatam que o fogo da artilharia ucraniana está a interditar com sucesso a última rota logística das forças russas para esta cidade. A anexação de Donetsk e Lugansk irá provavelmente aumentar as tensões nestas duas regiões, uma vez que as tropas locais se revoltam quando lhes é pedido que lutem noutras partes do país.